Gosto mais competitivo, casual, já é mais competitivo Qual jogo que vocês viciou pra caralho? Hum, nem sei, cara Eu vou curar de luz O que você vai almoçar hoje? Vou almoçar apenas de ganso Gosta de uma frame? Não, não curta frame não Quanto era o próximo patch do Paladins? Não sei, cara Teve um recentemente, né? Um jogo que te teve vergonha alheia Ah, vários jogos Vou jogar Paladins, galera, calma Caraca, é sério que esse Lúcio ia ficar atrás de mim, velho? Meu Deus, amigo Sai, 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 sai Já tá dando depressão, sai, sai Caraca Tem um Lúcio e uma Messi atrás de mim, tá ligado? Que medo Tem uma meio parada na base Bora, meu filho, vem Pronta para o combate É hora de curar Sai fora Sai fora Só acho que falta um pouco de time No meu time, né, cara Fica junto ao time Que time, cara? Só me explica Fica junto com o time Fica junto ao time Os caras parecem umas amoebas jogando, tá ligado? Ó, morri já Não tem o que fazer, não, cara Não vou pegar Me dá esse soldado aqui Que eu vou carregar esses caras de soldado Não tem lógica Ô, João Silva Para de fludar Já te mandei salve, cara Já jogou Dark Souls 3, já Tem time, não, velho Desce daí Estou curando aqui Vai, é, é, é Ah, não tem time, cara Não tem time, não, cara Valeu, Vinicius Tem time, não Salve, Eliate Você quer que os caras Você quer que os caras muito ruim E aí, Smite Big, beleza? Ah, o Roderick tá puxando os caras Por quê? Porque os caras são lerdo Fala aí, Resident Evil Todo mundo sabe Que se você ficar ali perto Ele vai te puxar E você vai cair no buraco O que os caras têm que fazer? Andar pelas bordas, né? Fala aí, Leonardo Eu fui, ué, mas Sem time não dá, né? Você curte animais? Morre! Vem justiça porra nenhuma de cima não. Sai! Olha, limpei um monte de cara. Meu time não foi capaz de ficar no ponto, velho. Ai, meu Deus do céu. Velho, eu limpei não sei quantos caras que eu fiquei limpando ali em cima. O time não foi capaz de segurar o ponto, tá ligado? O time não foi capaz de ir. O time não foi capaz de ir. O time não foi capaz de ir. E aí vem esse. O time não foi capaz de ir. 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 E aí. O que foi? WTF76? O que o cara falou? WTF? Vai jogar o que depois? Depois vai jogar com ladins. A arma do soldado é boladona. Tem umas mangueirinhas ali. Ah, mas as paras, a maioria das paras só servem pra lutar mesmo, né? Mano, que que é isso, velho? Que desespero dessa fara, velho. Que medo, hein, amiga? Tô com medo de você. Caraca, isso daqui não explode, não? Sai fora, mano. Não, Kid B não é focado mais em smite, não. Não, Kid B não é focado mais em smite. Me encontraram aqui, cara. Vem pro penta. Caraca, isso cara não morre. Porra, esse morreu. Eu moro em Belo Horizonte. Nossa. Pegamos, cara. Qual o personagem mais OP do Overwatch pra você? OP, OP? Eu acho que o Junkie Hat é o mais OP, mas é difícil jogar com ele. Salve, Magno. Falei, Eder. Bora. Cachorro e Gato. Os dois. Calma. 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 Tablo aqui. iminuzido. Olá. Calma. É evaporor o nome dele. Mas vou chamar de evaporor, tá? Eu sei que alguém pensa crínic ninrona, o seu nome é te pago bem. Tchau Tchau, Zarya Você está morto Quando vai ter o Mestre X1 hoje? Ok Nossa Senhora! Porra! O que foi aquilo? Fazer uma live de smite de uma das ligas Não sei, cara Ei, João, beleza? Morra, morra, morra! Morra, morra! Morra, morra! Nossa senhora Nossa ganhamos Qual personagem é melhor Para iniciantes no Overwatch Eu acho que soldado Eu não tenho certeza Pega o Reinhardt O Reinhardt é tipo o Fernando Pelo que eu estou vendo O Overwatch não é tão pesado Não escreve em caps lock O bot bunny Ele é pesado sim Mas meu PC eu não sei Porque ele está rodando de boa Ah vota em mim Na moral 36 eliminações Não precisa Salve Urubu Pô sacanagem Ninguém votou em mim Estou bolado Eu vou colocar essa partida No canal Porque eu acho que eu joguei Muito bem ela E é muito bom Jogar a partida Muito bem Né Vamos colocá-la no canal Aí sim João 100 pontos Para o mestre do Otero Onde